Que a costelinha do Outback é uma delícia? Isso ninguém questiona! Mas você sabia que é muito simples de preparar ela na sua casa? Eu sou o Rodrigo Pila e você está no Pila City! Essa é uma receita super simples e saborosa! E você vai se surpreender! Acompanhe no passo a passo! Para fazer essa receita, eu estou utilizando uma costela de aproximadamente 850 gramas! E o primeiro passo é retirar a pele, que fica na parte de baixo dela! Isso é importante para que ela absorva melhor o molho e fique mais saborosa! Usando o cabo de uma colher, você consegue ir descolando ela! Caso prefira, você também pode usar uma faca! Acompanhe no passo a passo! Para o preparo do molho, nós vamos precisar de Uma colher de sopa de açúcar mascavo Uma colher de sopa de cebola em pó Uma colher de chá de cominho em pó Uma colher de sopa de páprica picante Duas colheres de chá de alho em pó Meia colher de chá de pimenta do reino E meia colher de sopa de sal Também vamos precisar de 3 colheres de sopa de molho inglês E 6 colheres de sopa de molho barbecue Em um recipiente, vamos adicionar todos os itens secos E então vamos adicionar o molho inglês Misture tudo até obter uma pasta Pegue 3 pedaços de papel alumínio e coloque um sobre o outro Vamos então colocar a costela sobre eles Com uma faca faça alguns furos na carne E então vamos aplicar a nossa pasta por toda a costela E aí E aí Após aplicar, vire e aplique do outro lado também Deixando bem uniforme Feito isso, vamos embrulhar bem Dobrando uma folha de cada vez para que ela fique bem embalada E mantém a suculência da carne E aí 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 E então vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Nesse caso eu preparei na churrasqueira Devon Black da Chalet Brasil. Isso porque ela me permite ter um controle preciso de temperatura. Vamos deixar assar por uma hora. Agora vamos retirar, já está quase pronto. Vamos para a próxima etapa. Abra com cuidado, pois o vapor que acumula no interior do papel pode causar queimaduras. Olha como ela já está bonita. Vocês não imaginam o perfume dessa carne. Agora chegou a hora do barbecue. Vire a costela e vamos aplicar uma cobertura por toda ela. Vamos lá. 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 Música Assim que terminar, vire-a novamente e cubra também o outro lado. Música 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 Retire o excesso de papel e leve para assar por mais 20 minutos. Música 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 E está pronto. Veja que maravilha. Aposto que você já está com água na boca só de olhar. Gostou? Viu como é simples? Essa receita só foi possível ser feita na churrasqueira porque eu utilizei a Demo Black na Chalê Brasil. Essa churrasqueira tem um excelente controle de temperatura. Se você quiser conhecer mais sobre o produto, o link está na descrição. Visite também www.chalêbrasil.com.br e utilize o cupom Pila, que tenha mais de R$ 300,00 de desconto nesse produto. Agora só nos resta a saborear. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e deixe o seu like. Mande também nos comentários o que você gostaria de ver sendo feito por aqui. E bom apetite! Até mais, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti